Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Na certeza da presença do Senhor, eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 João 4, 7-16, que vai nos falar assim. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra de hoje é uma palavra que vem no dia em que a igreja celebra, né? Santa Maria, Santa Marta e São Lázaro. Amigos de Jesus Cristo. Pessoas que Jesus conheceu aqui na terra e que Ele amou muito. Jesus ficava com eles, Jesus estava com eles. Eles eram amigos de Jesus. E ali eles foram evangelizados por esse Deus amor. Esse Deus vivo, esse Deus que veio para nos amar. A prova de amor maior que Deus nos dá é quando Ele envia Jesus Cristo. A própria palavra vai falar isso. Deus nos amou primeiro. Deus é aquele que entrega seu Filho único para salvar o mundo. Em expiação aos nossos pecados. Deus que vê a humanidade que necessitava desse amor. Um amor divino, um amor eterno, um amor grandioso. Um amor que nós, humanamente falando, nós muitas vezes não entendemos. Que amor é esse de um Deus tão grande. Que amor é esse que pega e se doa. Dá o seu único Filho para salvar aqueles que não merecem. Que nós não merecemos. Se nós olharmos para a nossa humanidade, meus irmãos, para o nosso pecado, para as nossas misérias, por tudo aquilo que nós somos, a nossa humanidade, a gente vê o quanto nós não merecemos, porque nós falhamos com Deus. Nós, muitas e muitas vezes, temos a chance de viver na presença de Deus, mas nós falhamos. O mundo foi assim antes de Jesus. Através dos profetas, os profetas falavam e as pessoas não obedeciam. E Deus com esse amor incondicional, esse amor maior, esse amor que nós não temos nem como explicar. Deus mesmo assim, vendo a humanidade com as suas lutas, com a sua miséria, com o seu pecado. Deus quis nos salvar. Deus quis demonstrar amor. Deus quis fazer com que o seu Filho único viesse a este mundo. Para nos perdoar, para dar essa nova chance para nós, para a humanidade. E nós precisamos olhar para Deus e agradecer e sermos agradecidos. Porque quando nós nos encontramos com esse Deus amor, quando nós nos encontramos com essa misericórdia de Deus, a gente vê o quanto Deus é grande e poderoso. E o quanto Ele nos ama. Porque Ele olha para as nossas misérias, mas Ele não olha e vê as misérias. Ele olha para nós e vê a sua misericórdia, que é a jorrada em nossas vidas. Quando Deus olha para o nosso pecado, Deus não vê o nosso pecado, mas Ele vê aquilo que Ele fez, que sou eu e você. Aquela matéria que Ele teceu no seio da nossa mãe. Aquela pessoa que Ele fez com tanto carinho, que Ele planejou, que Ele sonhou comigo e com você. Então Deus, quando Ele olha para nós e vê as nossas imperfeições, Ele sempre nos olha com um olhar de misericórdia. Porque Deus é amor. Deus é amor. E a palavra de Deus vai falar que se eu creio neste amor, se eu creio nesse Deus que me ama, que vem ao meu encontro, aqui na Terra eu também preciso viver este amor. Como? Amando os nossos, amando os nossos irmãos, amando as pessoas que Deus nos deu. Na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na comunidade. E quando a gente olha as imperfeições também dos nossos irmãos, porque nós também somos imperfeitos, mas hoje o Senhor está nos convidando a olhar para a imperfeição do irmão, mas olhar para Ele com o olhar de Deus, com o olhar do amor. Porque se eu não tiver essa visão, se eu não tiver esse olhar de misericórdia, como eu posso dizer que eu amo a Deus? Que eu não vejo. Se eu não consigo amar aqueles que estão ao meu redor, que eu enxergo, que eu vejo, que são também como eu, imagem e semelhança do meu Senhor. Meus irmãos, e tudo isso, a palavra de Deus vai falar que tudo isso vai acontecer porque Deus manda o Seu Filho para nos salvar, mas também por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai colocar essa verdade em nós. É o Espírito Santo que vai nos dar essa alegria de entendermos que nós somos filhos amados, mas nós precisamos amar as pessoas. É o Espírito Santo que vai nos ensinar para que nós possamos permanecer em Deus. É o Espírito Santo que vai nos moldar conforme os desejos do Senhor. É esse Espírito Santo. É uma família do céu, uma família na terra. É uma família, é o Espírito Santo que nos une ao Senhor, ao chamado do Senhor. É o Espírito Santo que nos dá uma visão espiritual. É o Espírito Santo que faz cair as nossas escamas, do nosso egoísmo, daquela maneira de que nós somos, do nosso temperamento. É o Espírito Santo que vai, como se diz assim, fazendo com que o nosso coração vai sendo moldado por Deus para que nós possamos permanecer no amor e conhecer o amor. Hoje nós somos convidados a conhecer o amor. Conhecer Deus é conhecer o verdadeiro amor. Conhecer o Senhor é olhar para a nossa vida e falar, Senhor, eu quero que seja transformado isso que está em mim. Senhor, eu quero te amar porque eu sou amada, mas eu quero amar o irmão porque ele também merece o meu amor. Ele merece o meu amor, assim como eu e você merecemos o amor de Deus, porque Deus quis nos amar primeiro. Que eu e você também tenhamos o desejo de querer amar o próximo. Que o Espírito Santo hoje nos incomode, meu irmão, para que nós possamos viver essa dinâmica do amor na nossa vida. Que Deus possa te abençoar, abençoar o seu coração, o seu desejo, e que nós possamos entender que nós somos amados por Deus, mas precisamos amar aquele que está ao nosso lado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.